Pela segunda vez, no espaço de um mês, os funcionários da Lufthansa entraram em greve. Esta paralisação do pessoal de terra começou na madrugada da terça-feira e deverá prolongar-se até ao início da manhã de quarta-feira. A empresa cancelou cerca de 90% dos voos, afetando 100 mil passageiros. Os cerca de 25 mil empregados de terra da Lufthansa pedem um aumento de 12,5% e um bónus anual de 3 mil euros. Os passageiros afetados foram mudados para outros voos. Na medida do possível, as negociações entre os sindicatos e a administração são retomadas esta quarta-feira. Legenda Adriana Zanotto